Olá, estamos iniciando mais um Retrato Público. Hoje vamos conversar com o vereador Divago Ribeiro, vereador do PSDB e que também, nesse ano, está desempenhando a função de líder do governo. Vereador, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, estar mais uma vez aqui nesse programa, para falar um pouco desse primeiro ano de mandato, das suas aspirações e outras questões. Vereador, queria iniciar perguntando para o senhor como o senhor avalia o seu primeiro ano de mandato, 2021. O senhor que está no primeiro mandato como vereador, acho que também em 2020 foi a primeira vez que concorreu ao cargo. Como é que foi esse primeiro ano? Como o senhor avalia? Bom, primeiramente agradecer, né, Matheus, por mais esse momento que nós podemos trazer para a população um pouco do nosso trabalho. Dizer que esse primeiro ano foi um ano de bastante aprendizado, uma experiência que nós já tínhamos alguma ideia, porque já vivíamos em outros tempos o trabalho com o Poder Executivo e já transitávamos aqui na casa, conforme as demandas dos vereadores da época. Então, nesse primeiro ano, um ano que conseguimos avançar, a nossa equipe trabalhou bastante, principalmente nas ruas, com a comunidade, entendendo todos os processos, desde o encaminhamento da demanda, até mesmo o atendimento dessas demandas por parte do Executivo, como se faz também esta articulação das prioridades, que a gente sabe que nem tudo pode ser resolvido ao mesmo tempo. E tivemos um ano de bastante resultados. E a gente observa hoje, quando nós temos este contato direto com a comunidade, o reconhecimento pelo nosso trabalho. Somos vereadores aqui em Santa Maria, 24 horas por dia. Tanto que, muitas vezes, até de madrugada, a gente está atendendo ali pelos nossos canais de comunicação, porque foi nesse entendimento que nós nos colocamos à disposição para estarmos atuando aqui na Câmara de Vereadores. Vereador, como eu disse na abertura do programa, o senhor, esse ano, tem mais um desafio, que é a questão da liderança do governo. O senhor foi escolhido pelo Executivo para ser o líder do governo nesse ano. Como é que está sendo essa experiência? O senhor que tem, por perfil, pelo menos nesse primeiro ano aqui na Câmara, ser uma pessoa calma, tranquila, inclusive até a oposição tem mencionado isso nas sessões. Como tem sido esse desafio de lidar com as críticas e fazer essa intermediação, que é o papel do líder do governo? Além de defender o governo, também articular outras questões. Muito além daquilo que eu digo, que a minha função como líder do governo é construir pontes e não construir muros, ou seja, é unir os pontos que nós podemos convergir aqui no parlamento em benefício da comunidade, é isso que eu tenho praticado também. O fato de eu ter esse perfil mais tranquilo, mais calmo, é por confiar no trabalho que nós estamos fazendo, é por confiar no plano de governo do prefeito Jorge Pozobô, é esse que foi reeleito justamente pela aprovação, pelo voto popular. E nesse sentido, nós que entendemos todo o processo e que faz nós estamos, e qual faz nós iremos chegar, é que nós temos essa tranquilidade de trazer para o parlamento esse discurso para amenizar algumas situações que são trazidas pela oposição, isso é legítimo, é normal que isso aconteça, mas também para sempre deixar o convite aberto para que possam participar, que juntos podemos construir, então, caminhos mais seguros no sentido de resolver os problemas da cidade. Vereador, agora entrando um pouco nos projetos, enfim, ações legislativas desse início de 2022, tramita aqui na casa um projeto seu, já foi, se eu não estou enganado, já passou em primeira discussão, na próxima sessão será votado, que é um projeto que institui o dia 19 de janeiro como dia da vacina, e também, nesse projeto, o senhor também requer que essa data seja incluída no calendário oficial de eventos do município. Queria perguntar para o senhor, até para o telespectador que nos acompanha, parece uma pergunta singela, mas para que a população que nos acompanha também perceba a importância de matérias como essa, o que a inclusão desse dia vai impactar na vida das pessoas, principalmente nesse momento que a gente vive na Covid ainda, que estamos vivendo a pandemia ainda? Essa data se torna uma data extremamente importante no município, quando foi aplicada a primeira dose, onde o primeiro paciente, digamos assim, recebeu a primeira dose da vacina aqui em Santa Maria, a vacina contra a Covid-19. Um momento aguardado pelo mundo todo, né, e aqui na cidade mais ainda, por conta de estarmos numa região central, né, e por estarmos, de algum modo, naquela época, estarmos vivendo um caos, digamos assim, na questão do que a pandemia estava nos trazendo. Então, essa data tem um simbolismo, talvez que não para hoje, não para esse ano, mas com o passar do tempo, nós vamos lembrar do quanto é importante a questão da ciência na vida das pessoas, no mundo, e a nossa cidade, tendo essa data, né, representativa, é para que nós possamos chamar a atenção em outros eventos que possam acontecer no futuro, nós não estamos livres disso, infelizmente, para que a comunidade esteja mais preparada e saiba que uma data marcou a chegada da vacina contra a Covid-19 aqui em Santa Maria, e que isso possa remeter, principalmente, o trabalho que é feito pelas equipes de saúde e pela ciência, que, com certeza, mostrou mais uma vez para o mundo, né, a sua eficiência em relação ao combate de doenças, enfim, dessa pandemia, e por isso que essa data, ela vai ter, com certeza, um significado muito maior com o passar do tempo, na medida em que nós vamos trazer para a comunidade, sempre lembrar desse dia, como um dia que nos possibilitou estarmos hoje com uma condição melhor em relação à pandemia. Periador, o senhor também tem dois projetos de sugestão, um desse ano e um do final do ano passado. Um desses projetos de sugestão dispõe sobre, eu vou ler emenda aqui porque a emenda é grande, né, dispõe sobre normas urbanísticas específicas para instalação e licenciamento das estações transmissoras de radiocomunicação, conhecidas como ETR, e autorizadas e homologadas pela Agência Nacional de Telecomunicações, ANEL. O que o senhor explicasse um pouco mais sobre esse projeto e o que consiste? Nós estaremos com esse projeto colocando Santa Maria no cenário mundial da tecnologia. A tecnologia 5G, a tecnologia que conecta as coisas. Hoje, com a tecnologia 4G, que nós temos dispostas, principalmente nos smartphones, enfim, o que nós interagimos diretamente com a comunicação, ela conecta as pessoas. A tecnologia 5G que conecta as coisas é justamente aquela que vai fazer com que as pessoas tenham mais interação com o ambiente, conectado por meio da internet. Quando nós já estamos observando, por exemplo, na Europa, alguns países envolvidos até mesmo aqui na América, principalmente nos Estados Unidos, aquela tecnologia onde os carros já andam de forma autônoma, sem a necessidade do motorista, é porque existe tecnologia 5G já funcionando nesses ambientes. São frequências de onda baixa que necessitam de um regulamento diferenciado, porque as antenas são dispostas de forma diferenciada também nas cidades. Hoje nós operamos 4G basicamente com uma torre que distribui todo o sinal, a 5G por acontecer em uma frequência de mais intensidade. Há necessidade que se tenham antenas menores instaladas em vários outros pontos. Então vamos imaginar que cada prédio aqui na cidade, aproximadamente na Rio Branco, como exemplo, deverá ter uma antena que possa transmitir essas ondas curtas para que esse sinal seja mais intenso, esse sinal de internet. Um exemplo muito claro que nós podemos deixar aqui para a comunidade, que a tecnologia 5G poderá, por exemplo, fazer com que um médico, um cirurgião, lá nos Estados Unidos, possa operar pelo sistema interligado com a internet na tecnologia 5G. É uma cirurgia aqui no USM. Então isso é a tecnologia que conecta as coisas. Então nós estamos agora evoluindo nesse ponto através de uma legislação que vai permitir então, com base já num regulamento federal, numa norma federal, a instalação destes pontos aqui em Santa Maria, por meio das empresas que prestam esse serviço, para que tão logo Santa Maria já possa usufruir dos benefícios da tecnologia 5G. Vereador, um outro projeto seu de sugestão é para modificar o marco de tombamento da estrada do Peral. É uma estrada histórica, né, que liga Santa Maria à Itaara, né, que tem uma visão muito bonita do município, né, mas uma estrada que toda de pedra e que recentemente vem sendo o alvo de um debate aqui na Câmara e no município pelas suas condições estruturais, né, alguns buracos, enfim. Como está essa tramitação junto ao governo? Como é que está essa questão dessa alteração do tombamento? Essa necessidade de alteração desse marco se dá principalmente porque a primeira faixa instituída como estrada do Peral, que é logo ao término do asfalto, após a CE, onde nós temos o Rio Vaca Caimirim, é uma região que já está bastante urbanizada, ou seja, temos ali a Escola Municipal da Vaz Concelos, temos dois comércios, temos ali dois loteamentos, ou seja, o trânsito aumentou muito naquela região de caminhões, de ônibus e de veículos leves, ao ponto que a estrada necessita de manutenções e, de repente, até de uma nova base. Estando aquele trecho composto, ou seja, compondo todo o perímetro da cidade do Peral, pela questão do tombamento, por ser uma estrada que remete a uma questão histórica na cidade, nós não podemos avançar com essas melhorias que são necessárias. Então, nesse sentido, nós estamos sugerindo a alteração deste marco inicial da cidade do Peral para que sejam feitas as melhorias necessárias, uma vez que já houve um grande processo ali de urbanização, com novas habitações, a escola, enfim, até a humanidade de saúde agora está previsto para ser construída. Então, é nesse sentido, para que possamos ter condições legais de avançar ali com a pavimentação, com a drenagem também, com a questão do saneamento naquela região. Virador, um outro projeto que o senhor está envolvido, o senhor tem mencionado já algumas vezes, é a questão do projeto da Orla da Barragem. Eu queria que o senhor explanasse um pouco mais como é que está a situação desse projeto. O projeto Orla da Barragem, eu fico muito feliz porque esse processo não iniciou agora. Estar na Câmara de Vereadores e buscando essas articulações, principalmente com o governo de Estado, foi com certeza facilitado pelo trânsito que nós temos dentro do cenário político. Mas esse processo nós iniciamos há 10 anos, uma vez que nós temos conhecimento de um processo ainda anterior, que começa lá na década de 70, finais dos anos 70, onde o Bullermax deixa na cidade a primeira proposta, digamos assim, de parque da barragem. Depois, um processo, um projeto de doutorado na UFSM da Camila Malman faz uma nova proposta em cima do primeiro projeto de Bullermax, criando setores dentro desta Orla. O setor 4 é o que está hoje contido dentro do perímetro do bairro Campestre. E foi esse que nós conseguimos fazer a inscrição para concorrer num processo lançado pela Secretaria Estadual de Turismo. O projeto foi habilitado com a sua primeira fase, que nós chamamos de partido. O recurso foi aprovado, uma articulação que nós fizemos diretamente com o governo do Estado, junto com o governador Eduardo Leite, que conhece a região e que inclusive esteve ali visitando o projeto social que a nossa associação desenvolve há 10 anos. E com isso tivemos a aprovação de um recurso próximo dos 10 milhões, mais a contrapartida que o município vai dar. Isso com certeza vai mudar a realidade daquela região, trazendo um aspecto para o desenvolvimento do turismo, junto com o desenvolvimento econômico e com isso o desenvolvimento social. Porque nós entendemos que a região é muito rica nesse aspecto do turismo, principalmente junto à natureza. Temos ali o Parque dos Morros, a própria Estado do Peral, que nós citamos agora, já passou por algumas melhorias e principalmente a revitalização dos mirantes. E agora com a hora da barragem, nós teremos com certeza um ambiente muito promissor para novos investimentos, para o desenvolvimento sustentável daquela região e o que vai beneficiar bastante a comunidade, principalmente no aspecto social. Existe uma previsão de início desse projeto ou ainda não existe essa previsão, vereador? Sim, hoje a equipe da Prefeitura já trabalha com a finalização dos projetos complementares, uma vez que o maior desafio já foi vencido, que era a conquista do recurso, depois a aprovação do projeto inicial, ou seja, o que se pretende fazer, e agora então se avança para a conclusão dos projetos complementares. Eu entendo que a morosidade do sistema público, principalmente no sistema de licitações, das empresas, enfim, tudo isso é algo que pode demandar um pouco mais de tempo. Mas estou muito confiante, uma vez que o nosso trabalho nesta pauta já tem aproximadamente 10 anos, muito antes de estarmos aqui na Câmara de Vereadores, por isso com essa serenidade a gente acredita que esse projeto vai ser entregue num tempo que, às vezes, nós vamos entender que seja até um tempo recorde. Leador, nós estamos encaminhando já para o final do programa, mas eu não poderia deixar de tratar da questão da sua participação nas comissões. O senhor hoje, esse ano, de 2022, o senhor integra duas comissões. O senhor é vice-presidente da Comissão de Educação, Cultura e Lazer, e também o senhor é membro da Comissão de Saúde e Meio Ambiente. Na Comissão de Educação e também nas sessões e outros espaços legislativos, alguns vereadores de oposição têm batido na questão da estrutura de algumas escolas do município, que essas estruturas estão deterioradas, estão aquém da necessidade. Algumas escolas com potencial de X alunos estão tendo bem menos alunos. como o senhor, enquanto líder do governo e membro dessa comissão, avalia essas críticas e como o governo também olha para essa questão? Primeiro que é um momento atípico na história, onde nós estamos passando por um processo de pandemia, praticamente dois anos que os alunos ficaram fora de sala de aula, perdendo esse hábito e essa rotina. as famílias também mudaram bastante suas rotinas, tendo em vista a adaptação que foi necessária em relação a várias situações que foram trazidas pela pandemia. Então, a Secretaria de Educação tem trabalhado diuturnamente para resolver esses problemas, que eles só começam a partir do momento que nós entendemos a necessidade do retorno das aulas e aí que nós conseguimos ver o diagnóstico completo de onde estão os alunos, de quem migrou de região, enfim, e também uma demanda vinda do ensino privado por conta das questões econômicas, muitas famílias têm optado em trazer novamente seus filhos para o ensino público. Nós temos acompanhado de perto todo o trabalho da Secretaria de Educação em relação às vagas e também à estrutura das escolas. Não é de hoje isso. A gente entende que há problemas crônicos, mas o melhor é que a Secretaria tem que ser organizado para ter uma estrutura própria dentro da própria Secretaria, desculpa a redundância, mas para que os projetos, principalmente de reformas e até mesmo de construção de novas escolas, possa todo ele ser feito dentro da Secretaria sem necessitar estar numa fila dentro das obras que são gerenciadas pela Prefeitura dentro do Centro Administrativo. Então, essa é uma grande conquista que a Secretaria está trazendo justamente para que consiga o mais rápido possível estar resolvendo os problemas estruturais das escolas. E a questão agora das vagas, enfim, é um remanejamento que está sendo feito justamente para que esse diagnóstico já estando completo possa ser mais efetivo na destinação das vagas para cada região. vereador, uma outra questão ligada à outra comissão que o senhor participa, a Comissão de Saúde, é desde o ano passado, alguns parlamentares também estão batendo, digamos assim, trazendo esse tema à tona, que é a questão da falta de médicos na UPA, no PA do Patronato, enfim, na rede pública, essa falta de médicos ou pelo menos um número aquém da necessidade da população. Também, da mesma forma, como o senhor, enquanto líder do governo, como o governo está analisando essa questão, é claro, é importante destacar que é, estamos ainda na pandemia, o governo tem direcionado muito dos esforços para a vacinação, para a questão do combate à Covid-19, mas essa questão está no horizonte, a questão de melhorar, de aumentar um pouco o número dos profissionais, dos médicos na rede pública? Sim, com certeza, a Secretaria de Saúde já está preparada, inclusive, dentro dos próximos dias já estará praticando isso, um processo que foi aprovado por esta casa, justamente para que os residentes possam ter melhores condições, inclusive de remuneração, para atuarem dentro do serviço público aqui no município, principalmente nesta área que demanda mais, da Secretaria de Saúde de Família, dos prontos atendimentos, mas não existe solução simples para problemas complexos. A minha participação nesta Comissão de Saúde é para trazer um novo olhar para a saúde do município, da saúde preventiva. Não se resolve a saúde contratando mais médicos. Pelo contrário, nós estaremos criando um ambiente onde as pessoas se sentirão, talvez, até mais à vontade para estarem doentes. O que nós temos que tratar dentro de um processo até mesmo de educação da comunidade são as questões que envolvem a saúde preventiva. E quando eu falo em prevenção, eu estou falando, inclusive, na economia de recursos, porque prevenir ainda é mais barato do que remediar. nesse sentido, nós usamos das estratégias que são praticadas por atividades físicas, por esporte, por lazer, na melhoria das áreas públicas para a prática de exercícios físicos, também na melhoria desses espaços para o estar das famílias, que isso tem muito a ver com a saúde mental. No Centro Esportivo Municipal já são ofertadas várias atividades gratuitas para que a comunidade possa praticar esta forma de prevenção em relação à sua saúde. O Ginásio Auréco lá na Tenente também está passando por uma série de readequações para que lá tenha uma academia para tratar daquela região com atividade física. Então, trazer esse olhar da saúde preventiva, eu vejo que nós estaremos dando início para resolver um problema que é não demandar doentes para o sistema único. Agora, se nós pensarmos apenas em contratação de médicos, eu creio que não há uma solução simples para um problema complexo. Nós temos que tratar da base. E tratar da base é diminuir o número de doentes. De que forma eu faço isso? Atribuindo aí atividades e programas que possam beneficiar a sociedade, que tenha esse entendimento. Por isso, a minha formação acadêmica na parte da educação física, eu procuro exercer isso também dentro da política para que a gente consiga trazer esse novo olhar para a saúde de Santa Maria. virador, em 30 segundos, nosso horário está estourado. Que temáticas o senhor, que é muito envolvido com a questão do esporte, é um ex-atleta, que temáticas o senhor quer trabalhar nesse ano de 2022, que projeto o senhor pretende apresentar, enfim? Bom, esse ano é um ano muito estratégico dentro das nossas temáticas. nós sempre usamos do nosso eslogan muito além do esporte. Este é um ano da ciência, tecnologia e inovação. Quando eu falo da ciência, tecnologia e inovação, já está exposto o nosso primeiro projeto, que é a questão da tecnologia 5G, que isso traz muitas facilidades e ajuda a resolver muitos problemas na questão local, desde a mobilidade urbana, sistemas relacionados à parte de saúde, à parte da educação também. Então, esse é um foco inicial. Claro que tem problemas que são trazidos pela comunidade diariamente em relação à parte da infraestrutura, são os micro problemas que a gente sempre busca articulação direta com o governo para estar solucionando. Agora, essas questões que demandam a maior estrutura, como, por exemplo, obras de macro-drenagem, onde o município está investindo bastante na região de Camubi, entre outras regiões que já tiveram esses problemas solucionados, são pautas que a gente trata diretamente com o governo nesta articulação, dando sempre prioridade àqueles problemas que demandam uma atenção especial. Então, seguiremos o trabalho nesse ano com esse foco em buscar de forma emergencial a solução dos problemas micro, tratar dentro de um planejamento junto à gestão municipal a questão dos problemas que demandam maior olhar no sentido da complexidade, exemplo até mesmo aqui das obras que acontecem aqui próximo à Gare, na Vila Belga, e o nosso projeto de cidade, uma cidade sustentável por meio da ciência, tecnologia e inovação. Está certo, vereador. Mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e um bom ano legislativo de 2022 para o senhor, para todos os parlamentares e para toda Santa Maria. Agradeço pela oportunidade, ótimo trabalho a todos. estamos chegando ao final desse retrato público, lembrando que o programa dá uma flexibilização para o entrevistado decidir se quer utilizar a máscara durante a entrevista ou não utilizar. O vereador de vaga optou por não utilizar a máscara, o que é permitido. siga acompanhando a nossa programação através das nossas redes sociais e através do canal aberto 18.2. Até o próximo retrato público. Transcrição e Legendas Pedro Negri